O sistema de poderes de Hunter x Hunter é um dos melhores já criados no mundo dos animes. Com o NEM você pode até mesmo explicar poderes de outras séries ou você nunca parou para imaginar que Goku fosse um aprimorador com seu Kaioken e usasse emissão do Kamehameha. Curiosamente o NEM pode até mesmo ser inserido no mundo real. A complexidade criada por Togashi foi tão além que é possível que você aí que assiste esse vídeo descobrir sua categoria NEM. Um método criado inicialmente por Hisoka mas que acabou se tornando uma espécie de padrão para inserir novos personagens. Some ao fato que temos um ranking de nível também feito pelo próprio Hisoka, aquele que busca lutas lendárias e temos algo completamente novo em Hunter x Hunter. Quero saber qual é esse ranking e acima de tudo qual a sua categoria NEM. Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Hoje trazendo mais um vídeo de Hunter x Hunter e um vídeo muito legal. O teste de personalidade criado por Hisoka acabou virando até mesmo um padrão para o Togashi criar novos personagens. Nesse teste você aí consegue descobrir qual a sua categoria NEM. Isto mesmo, será que você é um emissor, um especialista, um conjurador, será que é um manipulador? Assiste até o fim, esse vídeo está bem legal. E tem também o ranking criado pelo Hisoka, esse maluco aí que tem tanto destaque dentro da série dos caçadores. Onde ele catalogou alguns pontos em personagens, qual será que é a pontuação de Netero pela visão de Hisoka. Então, espero que você se divirta com esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, se inscreve no canal Galáctico, deixa um like. E agora com vocês, o teste de personalidade de Hisoka. Bom, todos os fãs que leram ou assistiram o Hunter x Hunter se lembram do teste com o copo d'água e uma folha para se descobrir o tipo de NEM. Inclusive, não duvido que alguns de vocês até devem ter tentado fazer isso na sua casa. A adivinhação no copo d'água é uma técnica para saber a qual categoria NEM uma pessoa pertence. Você precisa apenas de um copo cheio de água até a sua borda e uma folha boiando. Aplicando um pouco da sua aura no copo, dependendo do resultado, sua categoria NEM acaba sendo revelada. Se o volume da água mudar, você é um aprimorador. Se o gosto da água mudar, você é um transmutador. Se impurezas aparecerem na água, então você é um conjurador. Se houver alguma mudança na cor da água, você é um emissor. Se a folha na superfície da água se mover, você é um manipulador. Se qualquer outra alteração diferente ocorrer além dessas mencionadas, você é um especialista. É interessante que esse sistema é 100% preciso, mas Togashi resolveu nos dar uma dica de como adivinhar categorias de novos personagens. Como Jim Freaks, o quarto príncipe, ou mesmo Beyond Etero. Uma dica interessante, afinal esses personagens nunca vão fazer o teste do copo. É possível descobrir a categoria de NEM analisando a personalidade deles. O criador dessa análise é Hisoka, mas Togashi oficializou ela com uma lógica válida em seu mundo. E até mesmo explicou um pouco mais em uma página extra do capítulo 63. O mais legal disso tudo é que não é 100% precisa, pois o autor ainda tem liberdade de surpreender os fãs com personagens diferentes em outras categorias. E quando eu coloco que essa análise que mostrarei não é 100% precisa, é simplesmente porque é Hisoka o maluco que criou ela. Podemos pegar a exemplo, o arco da eleição do novo presidente da associação dos Hunters. Onde Hisoka foi votar, mas apenas com o pretexto de procurar Jim Freaks, a qual não sabemos ainda o real motivo disso acontecer. Jim não estava lá e Hisoka para passar o seu tempo começou a avaliar a sua colheita. Criando um ranking para os caçadores profissionais que se encontravam ali no salão. Os Hunters Pro que ele avaliou ficaram apenas na casa dos 50 pontos. No Zodíacos tivemos Bayon com 77, Kanzai com 85, Jinta com 90 e quem chega ao lado da Hisoka, Irume, ao qual ele dá 95 pontos. Esse ranking criado por Hisoka parte do pressuposto que ele é 100. Isto é muito legal, pois ele simplesmente olhou para alguém que nem mesmo estava utilizando o seu nem e fez uma avaliação. Biscuit estava no salão e duvido muito que ela esteja abaixo dos 100 pontos de Hisoka. Esses números na verdade não são pontos de poder ou força. Eu interpreto como pontos de risco, uma porcentagem de o quão perigosos aqueles inimigos, aqueles oponentes são para Hisoka. Temos que lembrar que Hisoka não gosta de lutar contra oponentes fortes por si só. Hisoka gosta de lutar contra oponentes que podem matá-lo. A emoção para ele é saber que um erro pode lhe custar a vida. Podemos até mesmo pegar sua passagem na Genei Ryodan, a trupe fantasma. Hisoka estava muito focada em Kuroro para se preocupar com os outros membros na época que também eram muito fortes. Sempre imaginei e interpretei que ele prelejava lutar contra cada membro da trupe eventualmente mais. Se o topo está ao seu alcance, por que não ir direto ao Kumi? Então esse ranking realmente é o nível de perigo que eles podem representar a Hisoka. Se lembrem que no arco do teste Hunter, Hisoka enfatiza que queria lutar contra Netero. Qual número ele viu ali? 120? 200? 1000? Então no fim das contas, quando verem um número acima de 50, considerem que aquele oponente tem pelo menos a porcentagem acima desse número de derrotar Hisoka. Mas a genialidade de Hisoka se estendeu de outra forma incrível. A análise de personalidade para se descobrir o tipo de Nen do seu oponente. E olha que legal, serve para você descobrir o seu tipo de Nen também, caso fosse um Hunter. Então vamos lá ver qual é a sua categoria Nen. A análise de personalidade baseada na aura de Rizou Rizou, como foi nomeado, é um método de identificação para o tipo de Nen que foi inventado por Hisoka, pelo qual ele afirma que pode julgar o tipo da aura da pessoa com base na sua personalidade. E segundo ele, todas as pessoas de um tipo de aura geralmente tem o mesmo tipo de personalidade. De acordo com a sua teoria, os aprimoradores são simples e determinados. A maioria deles nunca mente, não esconde nada e são muito diretos em suas ações ou em seus pensamentos. Suas palavras e ações são frequentemente dominadas por seus sentimentos. Os aprimoradores geralmente são muito egoístas e focados em seus objetivos. Isto se reflete em seu Nen, já que os aprimoradores geralmente dependem de habilidades de Nen bem simples e muito descomplicadas. Já os transmutadores são caprichosos, propensos a enganar e inconstantes. Usuários de transmutação da aura tem atitudes únicas e muitos são considerados esquisitos ou trapaceiros. Frequentemente eles colocam uma fachada enquanto escondem os aspectos mais verdadeiros das suas personalidades. Mesmo quando não escondem sua personalidade, raramente eles revelam suas verdadeiras intenções. Muitos transmutadores contam com técnicas que dão propriedades únicas e imprevisíveis ao seu Nen e que refletem diretamente as suas personalidades. Já os emissores são impacientes. Não ligam para os detalhes de temperamento explosivo e rápidos em reagir de maneira volátil. Eles se parecem com os aprimoradores na construção da sua impulsividade. Mas a grande diferença entre eles é que os emissores provavelmente tendem a se acalmar e esquecer mais facilmente. Devido a natureza da emissão, muitas das habilidades nem criadas pelos emissores são principalmente de longo alcance. Já os conjuradores são tipicamente tensos ou excessivamente sérios, estoicos e nervosos. Frequentemente estão em guarda para não serem cautelosos. Eles são muito observadores e lógicos, raramente caindo em armadilhas. Ser capaz de analisar as coisas com calma é a grande força dos conjuradores. Muitos dos itens que os conjuradores criam são frequentemente usados por eles de uma maneira muito deliberada, prática e lógica. Já os manipuladores são argumentativos e lógicos. Eles avançam em seu próprio ritmo e tendem a querer manter a segurança de suas famílias e entes queridos. Por outro lado, quando se trata de perseguir seus próprios objetivos, eles não vão dar ouvidos ao que os outros possam lhe dizer sobre aquilo. Enquanto os manipuladores costumam utilizar técnicas que lhe permitem controlar os seus oponentes, alguns outros escolhem o meio mais inanimado para ter o controle. E por fim, os especialistas que são independentes, um lobo solitário carismático. Eles não dirão nada de importante sobre eles e vão se abster de serem amigos íntimos. Mas, por causa do seu grande carisma natural que atrai outras pessoas, eles estão sempre cercados de muitos ao seu redor. Como a especialização é única e pode ter muitas facetas, a maioria dos especialistas possui apenas uma habilidade, nem? E aí, descobriu qual a sua categoria, nem? Você é um aprimorador, um conjurador, um transmutador, quem sabe? Um especialista, aquele lobo solitário, mas que está sempre cercado de pessoas por conta do seu carisma. É incrível como o nem pode ser usado em qualquer coisa, até mesmo no mundo real. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se divertido. Vamos ver se eu faço depois um vídeo expandindo um pouco mais o nem, explicando detalhadamente o que é o ko, o ten, o que é o ratsu. Tem muitas dúvidas ainda, eu quero fazer um vídeo destrinchando completamente o que é o nem. Mas, primeiro eu quero saber se vocês querem esse vídeo. Se você quiser também, deixa aqui embaixo para eu saber. Galera, muito obrigado por terem assistido. Se você chegou até aqui, deixa um like para eu saber se você gostou mesmo. Até os próximos, valeus e fui!